Então quer dizer que até os argentinos estão impressionados com a economia do Brasil? Então quer dizer que até os argentinos estão impressionados com a economia do Brasil? Já viram agora o que o capitalismo faz e o que o socialismo faz, como o socialismo destruiu a Argentina? Deflação, a menor indicação da inflação dos últimos 42 anos, desde que começou na base histórica, em 1980. Impressionante, Willi? Lembre-se, Willi, que no noticiário disse que apesar das expostas de dar favorável a Lula, a rua mostra outra coisa. Aí disse que apesar das pesquisas estarem a dar Lula com vantagem, nem está a dizer que muita gente vai votar em Lula. A rua está escrita outra coisa, está mostrando outra coisa. Quando Bolsonaro sai muita gente, quando Lula sai pouca gente, é isso que estou falando. Enquanto na Argentina a inflação de julho ficou em 7,5%, o Brasil teve deflação de 0,68%. E eles ficaram a surpresa, foram procurar a explicação com quem entende do assunto. Deixa o seu like, vamos ver aqui o que os argentinos estão falando sobre a economia do Brasil. Em Brasil, que tal, como vamos? Muito bem, Eduardo, boa noite. Para você, para todos. Acá estamos, pero tirando manteca ao techo, porque a inflação é negativa, deflação. A menor indicação da inflação nos últimos 42 anos, desde que começou a base histórica, em 1980. Impressionante. E isso tem claramente uma explicação, que não é sorte, e que por outro lado, tem a mesma conjuntura internacional da invasão rusa-ucrânia, da pandemia, que tem todo o mundo. E que em algum momento compartilhamos no noticiário, explicando que havia uma tendência alta, que as bolsas iam baixar, que as tasas de interesse iam subir. Mas se você quiser, podemos buscar o motivo por qual isso aconteceu. Vamos saber quais são os motivos. para esta indicação. Aí ela temos. É a maior... Daí, estão falando aqui sobre a inflação, né? Primeiro, a inflação no Brasil, 0,68. A maior caída desde 1980, explicada por transportes e energia elétrica, combustível baixaram. Isso mesmo, combustível aqui no Brasil baixou demais, muito mesmo. Até agora ficou barato do que meu país. De janeiro a julho, a economia foi de 4,77. Vejam-se essa mudança de 4,77, de inflação para deflação. De janeiro para julho, agora estamos em que mês? Agosto agora, quase setembro. Então, alimentos e bebidas, 1,3. A caída desde 1980, explicada. Primeiro, cayeron os preços dos transportes e a energia elétrica. Brasil acaba de negociar, Eduardo, com Paraguay, a provisão de energia com um 8% de desconto respecto ao contrato que rige até este momento. Que barro. Por outro lado, o mais importante é a baixa do gasto público. E aí é onde começa tudo. Porque, fíjate, com a redução do gasto público, Brasil tem superávit fiscal. Ao ter superávit fiscal, como não é uma empresa que reparte dividendos, este exceso, respecto da recaudação versus os gastos, lhe permite baixar a carga tributária. Exatamente. O Brasil arrecada muito imposto e gasta pouco em relação a essa quantidade. Por isso que deve ser redução da carga tributária, influenciando diretamente... Ao baixar a carga tributária, por exemplo, a zero em combustíveis, permitiu que no mês de julho a redução dos preços de combustível foi do 15.4%. E isto tem que ver com uma questão muito simples também, que é uma espécie de círculo virtuoso. Ao baixar a redução da carga tributária, baixa o preço de venda do produto. Obviamente aumenta o poder adquisitivo. Aumenta o poder adquisitivo, aumenta a demanda. Para isso é necessário produzir mais, o que aumenta o emprego. Ao ter mais gente trabalhando, há mais atividade econômica, que aumenta a recaudação, que volta a permitir uma nova redução da carga tributária. Aí aumenta a taxa de interesse positiva, em termos reales, para controlar a demanda. Então, vai mirando para um lado a demanda, para outro lado a oferta, e isto generou esta realidade, que não é a única, porque no mês de agosto deve ter no Brasil uma inflação próxima de cero. E isto tem outra explicação, que tem que ver com o piloto e o navegador, como se o Brasil fosse, o mesmo que ocorre na Argentina, um carro de rally. Você tem um navegador que se chama Bolsonaro, e um piloto que se chama Paulo Guedes. Não sei, exatamente, gostei da explicação. Como se fosse um piloto e um navegador, nem de carro ou carro de rally, também dizem que o piloto, no caso Bolsonaro, um navegador aliás, Bolsonaro, e o piloto, Paulo Guedes. Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, é muito, mas muito inteligente. Tenho aprendido muito com ele. Gosto muito de pesquisar assuntos de economia, né? E Paulo Guedes é uma das coisas que eu mais escuto, assim, quando toca a economia. Como o piloto sabe pilotar, o navegador lhe diz, anda onde você quiser, que estamos tranquilos e cômodos. E isto permitiu esta realidade, que, por um lado, projeita um crescimento maior da economia, deve ser próximo ao 2%, e projeita uma redução da inflação, que começou sendo do 11%, e hoje as projeções para o ano 2022 são do 7,74%. Impressionante. Impressionante. Willy? Verdade, muito impressionante. E aqui está o mapa, né, de inflação. Daqui a Argentina, 7,5%. Venezuela, 5,3%. Chile, 1,4%. Bolívia, 0,36%. E o Brasil é o único com deflação. Desses colocados aqui, com 0,68%. E aí, um dos dados que também estão sendo de cerca os inversores, sobretudo em Brasil, e que afeta, em definitiva, a Argentina também, é o que vai acontecer nas eleições presidenciais de outubro, né? E aí, me imagino que não há tanto ruído porque não se esperam grandes mudanças na política econômica. É assim ou se equivocam os mercados? Já, recordá, Willy, que no noticiero hemos dito que, a pesar de as encuestas dar favorável a Lula, a calle... Sim, pesquisa, estão favoráveis a Lula. O dia domingo, por primeira vez, a encuesta Brass Market mostrou a Bolsonaro por arriba de Lula da Silva. E isso observa uma tranquilidade do mercado porque, se não, o mercado estaria realmente preocupado. E isso, a onde afeta? Ao tipo de cambio. Falando nisso, vejam só esse mapa que vou estar colocando aqui na tela que eu vi há dias atrás. Aqui está o mapa do Brasil e aqui todos os países que fazem fronteira com o Brasil. Vocês podem ver, a maioria dos países foram tomados por partidos comunistas como Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. Todos aqueles que apareceram aí estão também aqui nesse mapa. E por isso que eles estão preocupados, né? Os argentinos querem saber se com a eleição do Brasil será que o Brasil também vai ser tomado por um partido político socialista ou vai continuar a ser capitalista e a economia vai continuar crescendo? Então, assim, isso é o que eles estavam questionando. Esse mapa também vai estar aqui na descrição quem quiser baixar. Ou é só vocês fazerem print que fica mais fácil. Comente aí também o que você acha disso. Se você prefere que o Brasil continue assim como está com o Bolsonaro no poder, com, sei lá, com o capitalismo ou socialismo, né? Com o Lula no poder, não sei. Comente aí, vocês próprios brasileiros, que eu quero saber qual foi a sua opinião sobre isso. E por exemplo, ele chegou a estar 5,40. 5 reales com 40, ele está 5,11. O câmbio chegou a estar 5,40, agora 5,11. Ah, e baixou mais do que isso. Deixa eu entrar aqui no... na internet para eu mostrar para vocês o preço de dólar para real. Está aí. Ele disse que estava 5,11. Agora vejam, sou 5,06. Deixa que a câmera foque aí. 5,06. Até estava desvalorizado também em relação à moeda do meu país. Estava começando a perder valor, né? Porque real é mais caro, sim. Mas estava começando a perder valor. Chegou a estar até quase 9. Porque Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes apuntam a controlar o gasto público. Lula propõe destruir o techo de gasto. Com o qual que se pode gastar o que ele quer. Nossa, aí é complicado. Mas e aí? Comente e quero saber a sua opinião. Se o Brasil deve continuar com o partido político que está no poder. Ou se deve mudar de partido político. E qual a sua opinião sobre a economia? Você já achou que assim está bem? Que vai melhorar com o mesmo governo? Ou precisa do próximo governo para dar mais um passo em frente? Comente aí que quero saber a sua opinião. Lembrando que o link original está aqui na descrição. e seja membro também do canal se você quiser se tornar apoiante. Participar do grupo do WhatsApp. Comentários e sugestões de vídeos. Prioridade para ter comentários respondidos e mais outros benefícios. É só se tornar membro por apenas R$ 2,00. O link está aqui. Se torne membro e apoie o canal você estará ajudando muito para produzir conteúdos com mais qualidades. Conteúdos bem tops mesmo. Até a próxima e fui. Aguardo você por lá. Aguardo você por lá.